Fechou? Eu só vim aqui mesmo derrotar ele, porque senão ele ia passar no ranking meu. E era algo que eu não queria, então... Tô vazando. Acabou. Acabou tudo. Falou aí pra vocês. Acabou a mamá. Valeu. O Survival Points é um jogo de fazer pontos. Cada player que você mata, você ganha um ponto. É simples, a gente vai ter Lucky Block pra conseguir itens, mas no final de cada dia, quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios. Serão seis dias pra se equipar, porém, o sétimo dia, só o último vai ganhar. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff. E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points. O bagulho tá começando assim hoje, gente, porque tá frenético o bagulho. Hoje é o penúltimo dia. Amanhã já acabou, já é PVP, tá ligado? Vai ser decisiva. Então, mano, é daquele jeito, ó. Os caras nem começaram... Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Três, dois, um, vou contar aqui pra eles. Três, dois, um, gol. Pronto, gente. Já recebemos os itens aí do último episódio. O bagulho foi louco, tá ligado? Ganhamos aí uma espada de Sharp II aqui, de Obsidian. Obsidian e duas Maçãs do Capiroto. Só que agora o bagulho tá mais louco. A gente vai ganhar... Não é só isso, não. A gente vai ganhar dois pontinhos de XP de 64. E ainda, por cima, vai ganhar um Full Obsidian normal, entendeu? E uma Maçã do Capiroto. Quem ficar ali entre o ranking dos terceiros. Agora o bagulho fica louco. Agora o negócio ficou frenético, tá ligado? Só que tem um porém. Eu não sei se vale a pena brigar. Eu não sei. Eu fui ali embaixo ali pegar XP, como eu sempre faço, né? Pra conseguir fazer as coisinhas que eu tenho que fazer sempre. E eu tô aqui com... Uma espada de Sharp II já. Talvez, assim, eu posso fazer assim. Pronto. E eu tenho 11 de dano. Eu tenho muito dano, tá ligado? Mas muito dano mesmo. É como se fosse um dano estrondoso, tá ligado? Só que tem um porém. Os caras também devem estar assim. Então, a treta vai ser louca. Eu tinha que usar Maçã do Capiroto. Só que eu não quero usar Maçã do Capiroto com esses caras, mano. Eu não quero. Porque na final a gente vai precisar muito dessa Maçã do Capiroto. Então, sei lá. Eu tô achando que não seja tão bom ir lá garantir o ranking. Só que se os caras ficarem no ranking, eles vão pegar muito XP. E eu também. Talvez eu possa fazer coisa nova. Talvez eu possa fazer armadura de Protection II. Talvez eu possa ficar zica, tá ligado? Talvez... Nossa, mano. Dá pra fazer muita coisa com esse potinho de XP. Então, eu já tô fazendo poção aqui. Eu não sei se vai valer a pena ou não brigar. Eu tô pensando ainda nessa situação. Mas que o bagulho vai ser louco, vai. Desse jeito. Ai, não sei. Tá. Primeiro de tudo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô... Como eu falei pra vocês, tô aqui zanzando pra lá e pra cá. Eu tenho capacete de obsidia já, mas não é aquelas coisas assim. Eu tenho umas obsidias sobrando, mas também não é aquelas coisas. E tem essa esparada aqui de Sharp Trade, que o bagulho é tenebroso, velho. É tenebroso. Não tô zoando, não. É tenebroso mesmo. Eu precisava, nesse exato momento aqui, de mais potinho vazio pra fazer mais poção. E eu preciso brigar. Pra ficar não no ranking, tá ligado? Só que... Não sei, gente. Usar uma maçã do capiroto ou não usar uma maçã do capiroto. Eis a dúvida. Eis a questão. Uso ou não uso? Eu não sei mais. Eu não sei mais o que fazer. Tá. De qualquer forma, vou guardar aqui a espadinha de Sharp. Não sei se a gente vai usar ou não. Então, vou pegar esses ouro que tem aqui. Já vou fazer mais maçã. Pra deixar aqui no baú. Pra gente acumular, né? É um dos survival points que mais eu tenho maçã. Eu acho que eu deveria até abrir mais Lucky Block pra ver se eu consigo mais ouro. Óbvio, já tenho maçã pra caramba. Mas também, se eu conseguir ganhar, eu vou colocar mais maçã no bolso. Então tem essa parada, né? Tem as variáveis. Talvez compense. Um pouquinho, assim. Talvez compense um pouquinho a gente lá brigar. Não tenho essa dúvida na minha cabeça ainda. Eu tô com uma poção de força 2 aqui. Tô fazendo mais aqui. Né? De força 2. Eu acho que eu vou começar a abrir uns ovinhos ali pra ver o que vem de item. E se eu ver que a galera tá ficando louca, tá indo lá brigar... Eu vou também. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou também. Eu vou ir no embalo. Eu vou fazer o que os caras fizeram. Se os caras for brigar, eu brigo. Se os caras não for brigar, eu não brigo. E vice-versa. Deixa eu ver. Eu tenho aqui alguns ourinhos ainda sobrando, mas não dá pra fazer maçã. E tem uma poção aqui. Deixa eu só quebrar esses negócios aqui. Vou guardar um aqui no meio, nessa bagunça que talvez ninguém veja. E aí um eu guardo aqui dentro. Pra gente pegar. Na verdade eu vou guardar os dois aqui, né? Porque se eu guardar um aqui, já tá guardando os dois e... Não dá nada, né? Tá. O problema mesmo vai ser a poção de força. Eu não tenho mais espaço pra guardar a poção de força. Então eu vou colocar aqui. Nas coisas que a gente não vai utilizar. Batata eu vou deixar aqui comigo. Tem alguns blocos de ouro. Não é interessante. Vou colocar essas partilhas pra lá. Vou com três. Vou com três exatas. Vou com três poções exatamente pra gente brigar. É um tempo curto, eu sei. Mas eu acho que é o necessário. Vou levar uma maçã do capiroto, porque eu não quero utilizar muita. Vou pegar esses ouro aqui e vou fazer maçã normal. Porque maçã normal a gente consegue se salvar pelo menos um pouquinho. Então vamos lá. Aproveitando que eu tenho bastante maçã vermelha. Cadê as maçãs vermelhas, velho? Deixei aqui dentro, aqui em algum lugar. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui uma. Tem aqui dezesseis. Vou fazer uma maçã aqui pra levar. Seis maçãs. Aquele jeito. Tá bom, tá bom. Tá suave, tá relax. Vou levar mais enderpeel, porque não tem mais espaço. Então eu tô levando aqui, ó. Uma maçã do capiroto. Vou deixar aqui. E mais umas normais. Fechou, gente. Eu acho que dá pra brigar, sim. E é isso que a gente precisa. Tô ali em primeira ainda. A galera não tá brigando. A gente já tá aqui em cinco minutos. Então quer dizer que... Não tem como... Eles me passarem tão pouco tempo. Os caras nem tão começando a batata com quatro pontos. O Lengoso tá com dez. Os mais próximos ali são os caras mesmo. Se eu matar eles, acaba a chance. Ó, os caras tão brigando ali, ó. Acho que vai ser aqui. Acho que vai ser aqui o foco. Vou pro sofá. Eu não soube. Do sofá. A gente vem pra cá. É o Gustavo. O Gustavo e quem tá brigando? Hum, o Gustavo e o Kaique. Batei ele. Peguei já a maçã do capiroto. Que ele tinha. E ainda umas armaduras. Pupi... Ele não sabe. Ele tava bravo comigo, ele já. Tava bravo. Peguei aqui um capacete. Uma armadurona daquele jeito. Tô com calça agora. E com capacete. Peguei tudo que eles tinham. Ainda tem uns blocos de ouro aqui. Que eu não sei se é muito. Tem uma espada aqui de obsidia. Sharp 2. Vou guardar também. Caso a gente precise. E uma bota aqui também. De Rain for Sadie. Vou jogar fora a outra. Beleza. Gustavo ali. Nossa, o Gustavo passou. Tá em primeiro e eu tô em segundo. É, moleque. O bagulho tá louco. Nem precisa usar a maçã do capiroto. Ainda ganhei uma de graça. Então eu vou deixar essa mão de graça aqui guardada. Pra não utilizar. E também não usar duas. Porque às vezes você tá com as duas na mão. As duas bugas e às vezes você usa duas. Beleza. Vamos ver onde tá o resto do pessoal. Vamos ver onde tá o resto da galera. Tem aqui uma entrada. Pra cozinha. Mas eu não vejo ninguém. Tem um Nick. Donatella. Será que ele tá forte? Não sabemos. Vou pegar aqui o nele. Não sabemos se ele tá forte ou não. Peguei aqui as coisas dele. Sai, Dori! Sai! Ele vai me dar aqui ou não? Não, não. Peguei potinho. Ah, tem só coisa com sem efeito. Ui, sem coisa com efeito. Pode ser bom. Pode ser bom. Pode ser bom. Ele tá pegando. Tá pegando. Não é pra pegar, cara. É meu. Sai! É meu! Olha, eu tô tentando não fazer o Spawn Kill, gente. Mas ele tá pegando os itens. Eu só queria os itens pra mim. Pronto. Só queria os itens pra mim. O que ele tava fazendo. Mano, aquele ali tá sem efeito. Ou seja, ele já usou potinho no Nether. Então, se eu usar aquele ali, uma Glow Stone já era. Acabou. Já faço outra poção de força. Calma lá. Ele tá fazendo poção. Então, provavelmente, ele tá indo brigar com os caras. Vamos ver onde tem mais gente. Vamos ver onde eu tô com 16 pontos. Não tem nem como o cara ganhar de mim. Não tem nem como. Deixa eu ver aonde tá o resto pessoal. Tem ali um player. Portuga PC. Será que tem item? Será que tem item? E o Crisão também. O Kaique Vieira matou o Ine. O Ine não, o Dengoso. O Crisão matou. Na verdade, o Portuga matou o Cris. Eita. O bagulho tá louco ali. Ai, meu Deus. Que susto. O bagulho tá louco ali. Não sei nem se eu uso poção de força contra ele. Não sei nem se vale a pena. Mano, eu tô pensando em ir já direto lá guardar esses itens. Porque eu tô com medo de alguém pegar. Então, eu não vou nem enfrentar ele. Eu vou subir. Ele tá correndo mesmo? Eu vou subir. E vou guardar esses itens. Eu tô com muito item. Tô com uma maçã a mais. Eu ganhei uma maçã a mais. Ó, o Gustavo tá aqui. Tomara que ele não venha me enfrentar. Corre mesmo. Corre mesmo, Gustavo. Corre que eu tô indo guardar os itens que eu peguei de você. Bagulho louco. Bagulho louco. Calma, eu não sei agora onde que eu vou guardar esses itens. Ferrou. Deixa eu ver se tem algum machado aqui na minha mão. Porque aí eu guardo ele num baú escondido. Deixa eu ver se tem machadinho aqui. Machadinho, beleza. Coloca pra cá. E vou fazer um baú escondido. Vou fazer um baú porque daí eu guardo num baú. Nada a ver esses itens aqui. Caso a gente precise, vai ser os itens reserva, velho. Vamos fazer aqui mais um baúzão. Daquele jeito. E... Tcharam, eu acho que já tem aqui, ó. Pronto. Faz pra cá. Baú. Pra cá. Eu vou deixar aqui em cima. Tomara que ninguém veja. Tipo, eu acho que ninguém vai parar pra pensar assim. Será que tem aquele baú ali? Será que é de alguém? Acho que ninguém vai parar pra pensar assim, ó. Será que tem um baú ali? Vou deixar aqui, ó. Vacilando. Vou deixar aqui vacilando. Coloca aqui, 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 aqui. Esses itens tudo, ó. Itens tudo encantados. Mano, que loucura, mano. Os caras tinham muito item encantado, velho. Muito item encantado mesmo. E tem mais poção de força. Potinho de XP. O que eu só preciso fazer é que o Donnie meio que preparou a poção pra gente. A poção que... Mano, alguém quebrou o meu baú. Foi o Gustavo. Foi o Gustavo. Eu ia deixar. Eu ia deixar ele vivo. Mas agora... Eu vou lá quebrar o baú dele e vou matar ele. Vou lá quebrar o baú dele e vou matar ele. Caramba, cara pilantra, mano. Cara pilantra. Quebrou o meu Ender Chest, velho. Deixa eu ver. Se ele tem Ender Chest aqui. Eu vou quebrar o dele também. Nossa, cara. Traiçoeiro, velho. Traiçoeiro. Quebrou o meu Ender Chest. Agora eu vou ter que... Fazer outro Ender Chest. Vou quebrar tudo isso aqui também. Vai pra mim, ó. Isso daqui também vai embora pra mim. Vou pegar essas obsidias dele e fazer outro Ender Chest. Aquele pauzinho de blaze que o Donny me arrumou. Também vou pegar aqui, ó. Um monte de coisa. Deixa eu ver onde que tá o Ender Chest dele. Ele deve estar escondido aqui em algum lugar. Aqui, ó. Pilantrão, mano. Ainda pega as obsidias dele. Nossa, que cara chato, velho. Olha, eu tô perdendo tempo aqui. O Gustavo já tá com 16 kills já. O cara tem que passar o Kaique. Esse que é o problema. Não tem problema não. Não tem problema não. Vou arregaçar agora. Vou arregaçar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu acho que eu guardei um pauzinho de blaze. Nossa, tá vendo como foi importante matar o Donny na tela naquela hora, gente? O pauzinho de blaze dele vai salvar a gente pra fazer o Ender Chest que eu preciso. O pauzinho de blaze dele, ó. Se não fosse o pauzinho de blaze dele, o pauzinho de blaze dele, eu não conseguia fazer o Ender Chest. Nossa, os caras são pilantra, hein, mano. Os caras são pilantra. Destruíram o meu bagulho, velho. A toa. Destruíram o meu bagulho a toa, mano. Ninguém consegue ver daqui, né? Não, ninguém consegue ver. Vou colocar pra cá. Acho que vou fazer outro Ender Chest, velho. Vou deixar vacilando assim, não. Vou fazer outro Ender Chest, vou deixar em outro lugar, nada a ver. Tá, enquanto isso eu vou... Deixa eu ver o que eu faço. Vou guardar essa maçã. Vou pegar esse negocinho e fazer as poções com o negócio do Donny, com os potinhos do Donny que ele deixou pra gente. Aí é só pegar um pauzinho de blaze. Colocar aqui, depois eu coloco uma glowstone e pronto. Já tem umas mais... Donny, o que o Donny quer aqui? O que você quer aqui, Donny? Sai, Donny! Sai, Donatelo! Eu não tenho mais, Donny. Sai! Ele ia ver meu baú, mano. Ele ia ver meu baú. Caramba, mano. Acho que ele viu. Ele viu onde tá mais baú. Ferrou. Ferrou, gente. Ah, vou ter que esconder agora e colocar em outro lugar. É, como eu falei pra vocês, eu já ia ter que fazer outro baú mesmo. Mano, eu perdi maior tempo aqui, mano. Perdi maior tempo. A gente tá brigando. Perdi maior tempo aqui fazendo baú, porque o cara destruiu o baú. É muito crotice isso daí. Tá. Deixei aqui, ó. Outro baú aqui. No ponto. Caramba, que raiva, velho. Não, mas o Gustavo não vou perdoar ele, não. Você não vai matar, não, Cris. Eu vou matar o Gustavo. Eu vou matar o Gustavo. Eu tenho certeza que foi ele. Porque eu matei ele de coxinha e ele ficou bravo. Tenho certeza absoluta. Agora que eu pego esse cara. Agora. Ele tá de capiloto, não é possível. Mano, eu tenho que esperar a minha coisa encher. Ele fugiu. Tem que usar capiloto. Só pra matar ele. Caramba, ele não morre. Como que ele não morre? Ele tá de luck. Ah, ele tá de luck, velho. Ele tava de luck matando bicho. Por isso que ele não me matou. Ele tava catando XP. Tá, tudo bem, mas foi plantar, foi plantar. Descontei do baú. Pronto, só queria dar um recado pra ele mesmo. Gente, conseguimos. Tamo em primeira ali. Daquele jeito. O baú foi louco. Mas pelo menos garantimos o prêmio. Agora final, vamo lá. Finalzona aí. Vamos ver o que vai rolar. Torso por mim. Que forte eu tô.